Pessoal, eu estou muito feliz em dizer para vocês que apenas um dia depois da gente começar a nossa campanha para o restauro do memorial Cabo Geraldo Martins Santana, herói da Força Expedicionária Brasileira, nós já atingimos a marca de 50% da cota já estabelecida. Então, está aí um grande marco para a nossa campanha. Em apenas 24 horas, conseguimos estabelecer 50% do valor requerido para a restauração. E se você ainda não sabe por que a gente precisa de restaurar o monumento, eu já expliquei tudo neste vídeo, que está bem aqui em cima. Muito bem, então vamos para uma outra excelente notícia. Eu fui contatado pela presidência da Associação de Ex-Combatentes do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, que é a Associação de Ex-Combatentes mais antiga do Brasil. E olha só o que eles estão dispostos a fazer pela nossa campanha. A Associação de Ex-Combatentes do Brasil reconheceu o mérito do nosso monumento e também na campanha para restaurá-lo à sua plena grandeza e decidiu ceder para a gente, para a gente premiar os sete maiores doadores com comendas da associação. Olha só, do sétimo até o segundo maior doador, vão ganhar um medalhão do 75º aniversário da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Este medalhão está sendo cunhado em sua primeira tiragem e esses doadores vão estar no primeiro lote de ganhadores desta comenda. Mas a maior honraria, claro, não poderia deixar de ir para o maior doador da nossa campanha, que vai ser condecorado com a medalha do Jubileu de Brilhante da Vitória. Esta belíssima medalha inteiramente registrada, oficializada e outorgada pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Então eu só posso agradecer de coração essa parceria dos nossos amigos da Associação do Rio de Janeiro e fica aí para todo mundo que for colaborar com a nossa campanha, essa premiação maravilhosa e eu tenho certeza inédita. Bom, se você ainda não contribuiu, basta acessar o link que está aqui na descrição. Você pode usar tanto o cartão de crédito quanto o boleto bancário. E qualquer valor que você puder colaborar com a nossa campanha já ajuda na manutenção da memória da nossa FEB. Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência. Aquele abraço e até a próxima!